Pessoal, parece que teve mais uma briga entre Bolsonaro e Fachin, uma troca de farpas, e tudo isso por conta da eleição esse ano. Vamos entender como é que está esse panorama, porque está muito engraçado, os petistas tudo confiando no Datafolha como se fosse verdadeira coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Satoshi99, Zorou e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve uma brigazinha aí entre Bolsonaro e Fachin, nada novo, normal. Bolsonaro disse que o Fachin soltou o Lula para o petista voltar a ser presidente, isso todo mundo sabe que é verdade, evidente. Eu falei, eu cantei essa pedra para vocês na virada do ano, falei, olha só, o TSE não vai apenas inocentar o Lula. Ele vai, ao contrário, anular todo o processo. Por quê? Porque se o STF meramente decretasse o Lula inocente, o que aconteceria? Ele continuaria valendo a questão da lei da ficha limpa, ele já tinha uma condenação em tribunal colegiado. Então eles não poderiam simplesmente julgar o caso do Lula, eles tinham que anular todo o processo contra o Lula, para o Lula poder ser candidato e é isso que eles fariam. E batata, foi o que aconteceu poucos meses depois de eu levantar essa bola lá no STF. E todo mundo sabe que é isso. Agora, a grande questão aqui nessa história é, o Fachin respondeu, não, acatar o resultado das eleições é inegociável e coisa e tal. Esse pessoal está achando mesmo que Lula tem alguma chance de ganhar a eleição. Eles acham que Bolsonaro vai perder a eleição, deixa eles errando desse jeito. Por quê? Porque não tem chance disso acontecer, o Lula não tem como ganhar essa eleição de forma alguma. Acatar o resultado da eleição, perfeito, vai ser tranquilo, porque vai dar Bolsonaro. Agora, aí o pessoal começa, né? Essa pesquisa do Datafolha tem uma diferença grande, o Lula ganhando no primeiro turno, né? Aí saiu depois uma da IPESP que não dava mais o Lula ganhando no primeiro turno. A diferença é bem menor entre Bolsonaro e Lula ali na pesquisa. Tinha um monte de coisa, um monte de pesquisa surgindo aí. E, por exemplo, as pesquisas regionais já dão em várias cidades Bolsonaro na frente de Lula, né? E até pesquisas feitas, a gente mostrou aqui, em termos globais, que deram Bolsonaro na frente de Lula. O que explica a diferença, né? É lógico, o Matheus Leitão aqui da Veja falando, então, segundo ele, é que as outras pesquisas têm menor qualidade que a da Datafolha. Não, a Datafolha pegou 250%, 150% maior a amostra, ela ouviu 2.500 pessoas e o IPESP só entrevistou 1.000. Então, a Datafolha é que tá certa, né? Esse pessoal tá se auto-iludindo, deixa eles. É bom assim, é bom eles se auto-iludirem, achando que o Lula ganhou essa coisa toda. Deixa eles nessa toada, por quê? Ficou claro agora, a gente já sabe exatamente qual é a grande questão. O pessoal levantou ontem que a pesquisa da Datafolha tinha uma pergunta, antes de perguntar em que candidato que você votaria, que falava assim, não, Bolsonaro está atacando o TSE, não sei o que lá, criticando o Bolsonaro. Todo mundo sabe que esse tipo de coisa influencia na pergunta seguinte. A pessoa que tá sendo entrevistada ali, o fato de você botar uma pergunta com uma crítica, automaticamente influencia a pergunta seguinte, que perguntava a questão dos candidatos, e aí lógico que por isso que levou menos gente a escolher Bolsonaro nessa pesquisa. Fica mais do que claro o truquezinho do Datafolha. É o que a gente fala. Esse pessoal, estatística, funciona muito bem. Dá pra você usar de forma muito isenta. Mas é muito fácil, se a pessoa quiser manipular a pesquisa, é muito fácil ela fazer isso. Ela faz uma pergunta aqui, é uma crítica a Bolsonaro, Bolsonaro está interferindo nas eleições, está ameaçando um golpe nas eleições e coisa e tal. O que você acha disso? Aí é lógico que a maior parte das pessoas vai dizer que é um absurdo, tá errado, é contrário, tem que levar a sério as ameaças golpistas do Bolsonaro e coisa e tal. Ou seja, o questionário está claramente influenciando as pessoas contra Bolsonaro. Como se não bastasse todos os outros truquezinhos que eles fazem de escolher as cidades conforme a região, tirar as cidades mais bolsonaristas, botar as cidades mais lulistas e coisa e tal. Meu amigo, no final das contas é muito fácil pra eles ajeitarem esse tipo de coisa. E o motivo pra eles fazerem isso, eu já expliquei pra vocês, é justamente essa questão deles estarem precisando fazer acordo. O Lula não consegue. Ninguém quer ficar do lado do Lula. Até o Lira fala aqui, né, importante, né, que quem vai decidir são os eleitores moderados. Isso não tem nenhuma dúvida. Eu já falei pra vocês isso várias vezes. Quem vai decidir é o centro. O pessoal bolsonarista fica achando muito, não, que Bolsonaro tem que agradar os bolsonaristas e não sei o que lá. Amigo, não, Bolsonaro tem que agradar o pessoal do centro. Tem que partir pro centro. É isso que vai fazer a diferença no final das contas. Quem vai ganhar a eleição é quem conquistar o centro. Felizmente, para o Bolsonaro, o Lula tá fazendo uma merda danada, porque chamou o Alckmin lá pra trazer a candidatura mais pro centro, pra mostrar a candidatura mais pro centro. Só que no final das contas o Alckmin tá virando um esquerdista de marca maior. O PSDB sempre foi muito esquerda, a gente sabia disso, né, mas o Alckmin tá falando companheiro e companheira. Ontem ele elogiou tanto o Lula nesse evento aqui lá, que eles estavam lá com a bandeira aqui do MST, né, ele elogiou tanto o Lula que o Lula ficou até assim, coçando a cabeça. Caramba, tá estranho esse troço. Chega a ficar estranho isso. Mas que coisa, que puxação de saco. Realmente é impressionante isso. É bom, bom sinal, que tá falhando essa ideia do Lula de trazer a candidatura mais pro centro com o Alckmin. Mas mesmo assim, o Bolsonaro devia tentar a mesma coisa. Devia buscar também levar a candidatura dele mais pro centro. Por quê? É isso que vai decidir no final das contas. É o pessoal de centro, né. E essa pesquisa da Atafolha, meu amigo, é isso daí. Continuem acreditando, petistas. Vai fundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.